Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Hunter, hoje pessoal eu vou fazer um jeito aí, uma forma bem legal pra você estar farmando aí, vocês podem, é, pra você estar farmando ferro aí vocês podem estar deixando tipo uma fábrica automática lá na Forja, né, na Forja não, no... deixa eu ver o nome desse negócio aqui que eu não me lembro muito direito é o seguinte, eu vou pegar os recursos que eu já deixei guardado, todos estão ali guardados, é, vocês vão usar esse aqui, ó é, refinador, a Forja, refinando a Forja, vocês vão estar precisando disso aí também vocês podem estar deixando aqui o ferro aqui, né, enquanto ele vai produzindo aí, porque vocês tem que colocar o ferro lá, bruto aí quando vocês conseguirem, vai refinar e vai virar o ferro normal, aquela barrinha de ferro então tá, essa forma que eu tava falando, vou estar trazendo pra vocês aqui, é bem fácil, vocês só vão estar precisando é, tá subindo aquela montanha ali, ó, a do vulcão, né então tá, eu vou estar pegando o meu Dino aqui, eu vou, de Argentavis é, vou daí, de Argentavis, que aguenta mais peso também já tenho tudo aqui guardado, o que eu vou estar precisando pra levar, eu vou estar precisando dessas coisas aqui, tudinho tá, pessoal, já peguei tudo que eu preciso aqui eu vou ir sem roupa, é, eu vou ir sem roupa também tá pegando minhas Argentavis e tá indo pra lá já 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 mostro pra vocês aí o que vocês vão estar fazendo é bem fácil, bem simples só um vídeo aqui pra mostrar pra vocês uma forma de farm pra vocês estar farmando aí e tá deixando lá no automático, né que é, basicamente é isso no automático, tá indo pra lá com a Argentavis, é bem lenda também podia ser, podia ir de piteiro, né, mas a Argentavis, já vai quebrar um galho bastante, então eu vou de Argentavis porque é um dino que eu gosto gosto mais do piteiro, mas a Argentavis aqui aguenta mais peso, então bora de Arges, é tá, pessoal, se quando eu estiver chegando lá perto do vulcão eu volto pra não ficar, eu vejo muito grande nem muito chato, então tá, vamos estar chegando lá e volto, né ó, tem uma construção minha aqui de madeira, né aqui eu usei pra, eu vou dar uma aqui o lobo mas eu não, acabei não conseguindo então, já que eu tenho aqui eu ia levar de, de palha, né eu vou tá levando essa construção aqui vou levar essa aqui também boa deixa eu ver o que tinha aqui de bom calmei é, eu vou pegar essa construção todo dia aqui vou levar ela junto, mas eu já peguei tudo que tinha aqui agora eu tô indo lá pro vulcão pra tá fazendo a farm lá então é isso aí, bora chegando lá rapidamente pegar o teletransporte aqui, né pra ver se chega lá mais rápido pronto, pessoal, já cheguei aqui no vulcão é, demorou um pouquinho porque a gente tá visto que tá meio lerda por causa que eu tô com muitos recursos aqui então, ela vem muito lerda lerda não conseguiu nem eu voar direito aí tá morrendo a bichinha aqui não sei como, nem sei como é que ela aguenta mas, chegamos aqui vocês tão vendo aqui que tem muitas pedras de ferro é, obsidia e também tem aquelas ali de cristal, né então tá é aqui que eu vou tá precisando é aqui que eu vou tá criando, né colocando aqui o os materiais que eu trouxe pra tá fazendo esse coisinho de farm aqui, né que eu vou tá fazendo agora pessoal, já peguei tudo aqui das gentáveis aqui eu peguei essas coisinhas aqui de construções, né que eu vou tá usando colocando aqui pronto, ficam umas ali mas não vou usar vou pegar essa porta de madeira aqui também cadê? é, essa coisa de madeira aqui tá, pessoal tive que dar uma paradinha aqui mas é o seguinte bora dar continuidade aqui, né bora fazer as paredes aqui da casa deixa eu explicar pra vocês aqui porque vocês vão ter que tá fazendo essa casa aqui, né porque a forja e nem o refinador de forja não consegue tá colocando no chão então vocês vão tá precisando de uma estrutura então é pra isso que essa estrutura vai tá servindo não só pra isso mas também pra tá protegendo do frio aí porque aqui em cima da caverna faz muito frio porque fica perto do gelo aqui do biome de gelo que já é que perto também então por isso vocês vão tá precisando aí, né do dessa construção da casa tá pegando aqui já aqui ó como eu disse você não consegue tá colocando no chão por isso que vocês vão tá precisando dessa construção aqui tá colocando aqui no cantinho bonitinho calma aí pronto colocado aqui vou colocar a forja cá do outro lado também fica bonito também pronto tudo ok mas deixa eu tá terminando essa casa acho que não, né acho que aqui já tá protegendo do frio deixa eu dar uma olhada aqui é, tá de boa por enquanto é o seguinte eu já tô aqui tudo ok a casa ainda eu vou tá terminando a forja o refinador de forja tá aqui a única coisa que vocês vão tá precisando agora é farmar vocês podem tá farmando ou com o picarete ou com o machado vocês tão vendo que o machado aí tá vindo bastante pedra, né já quebrado e mais outro seu vocês podem tá usando o picarete aí que vai tá vindo muito mais metal tá peguei bastante aqui não vou tá conseguindo andar não prontinho aqui pronto depois disso é só vocês fazerem tudo normal aí colocar os ferros aqui e madeira tá pegando aqui também pronto você não tá precisando de madeira também aqui ó pronto você não tá precisando também de madeira isso aí pessoal se você ficar farmando bastante aqui pedra vocês não vão precisar eu acho né farmar ferro e o vídeo aqui também tem aqui ó farmar bastante ferro aqui ferro deixa eu colocar lá também e dormir aqui fazer uma termina essa construção aqui colocar aqui também porque já tá é anoitecendo e de noite aqui também é muito bom mas caso se você só vem aqui pra farmar então não precisa ligar muito pra né pra noite joga essas pedras fora aqui pessoal prontinho aqui comendo também colocar o teto da casa aqui da impressão de tá fechado aqui então vocês tão vendo ali que tá fazendo frio né tá fazendo frio então deixa eu tá terminando de fechar essa casa fechar a casa ali e fazer uma cama também deixa eu ver que preciso fazer uma cama aqui o recurso que eu preciso pra tá fazendo uma cama né eu tenho um colchonete que é bem mais fácil de tá fazendo do que uma cama pronto tá colocando aqui também aqui dentro também certinho bonitinho pronto dormi aqui nós tô com fome pronto tá com fome ali eu já comi alguma coisa agora eu vou dormir é agora eu dormi isso aqui vai acordar o personagem da cor fome eu não trouxe bastante comida mas ali no minha gente tava isso aqui eu trouxe deixa eu ver tem bastante carne dá pra fazer uma fogueira também fogueira aqui cadê pedra aqui eu consegui bastante pedra aqui madeira também botando aqui também dentro da casinha aqui colocar essas carnes aqui também pra assar é isso né pronto fogueira forja afinador de forja e o colchonete só terminar essa casinha aqui deixa eu terminar pra ficar tudo ok pronto construí mais duas paredes de madeira mas tá precisando de mais dois mais um aqui também paia pronto casa aqui ok colocar uma porta aqui também pra ficar tudo certo aí tudo certinho aqui deixa eu ver quantos de ferro já consegui aqui fazer aqui de dois pronto depois de fazer aqui é só passar pra forja aqui e você está construindo que você quiser como eu tô precisando de ferro e não tem como eu ficar toda hora vindo pra cá carregando fazendo levando pra minha base e toda hora fazendo fazendo isso então essa casa aqui né no vulcão vai ajudar bastante na sua base toda hora pra tá pegando ferro aí é isso aí ou vocês podem estar construindo a base de vocês aí no vulcão também então é isso pessoal isso foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado aí inscreva-se no canal já deixa o like e é nóis e é isso aí e é isso aí é isso aí